Nossa, tá na roda o plano. Guardou. Aqui é a guarda. Opa, vazando. Que isso, Dumau? Mano, o que que tá acontecendo nesse jogo, mano? O Dumau tá morrendo de lado pro mercado, mano. Meu amigo, o plano ganhou esse round. Caralho, inacreditável o que tá acontecendo aqui hoje, velho.